Você gosta de vídeo de comprinhas? Se você gosta, esse vídeo tá, ó, muito bom, porque hoje eu vou mostrar pra você minhas comprinhas da Ulta. Esse vídeo não vai ficar muito longo, eu acredito, mas pega aí seu cafezinho, seu chazinho e bora assistir esse vídeo. Bora lá! Vamos lá, vamos começar a mostrar tudo pra vocês. É tudo de cabelo, tá, que eu comprei. Comprei esse produtinho aqui, na verdade é um kit de produtos da Lanza, ele é o Lanza Little Luxury, paguei 28 dólares nele e nele vem três produtos, que é o... vem dois sprays, na verdade, vem o Lustre Finish Spray, o Keratin Heal Oil e vem o Keratin Heal Oil Lustre Shine. Vem esses três produtos, aí você fala assim, você já usou? Ainda não. Esses daqui eu ainda não usei. Veio esse daqui, que é o Lustre Finish Spray, aí esse daqui, que é o Lustre Shine Spray e veio o olhinho mesmo de cabelo deles, Lanza. Eu nunca usei esses produtos, eu já usei um protetor térmico da Lanza, da marca Lanza, e eu gostei muito. Ele era meio gelatinoso, sabe? Era diferente a textura dele. Eu gostei bastante quando eu utilizei, mas agora eu praticamente não faço uso de calor no meu cabelo, então não uso nenhum protetor térmico, tá? O que que tem, né, nesses produtos, né, os componentes? Aqui tá falando que tem babassu, óleo de babassu, óleo de café, óleo de semente de café, óleo de açaí. Tem um óleo, o que que eu não sei? Abyssinian Flower Oil Fetofor Complex. Eu também não faço a mínima ideia, mas comprei eles. Tô louca pra testar, pra falar a verdade. Comprei também, esse aqui eu já usei, tá? É o Hacking Extreme Left. Esse daqui é um creme de hidratação, ele custou 31 dólares. Sim, ele foi caro, mas eu curti, eu usei ele já. Eu achei que ele deu aí, quando eu usei, meu cacho foi bem bonito, sabe? Bem bonitinho, porque ele tava, meu cabelo tava muito ruim, gente, nossa senhora. Eu até cortei ele esse final de semana, porque tava assim, necessitada. Então, eu gostei bastante de utilizá-lo. Vou utilizar mais vezes, né? Ele tá falando aqui, que ele ajuda na questão de quebra do cabelo. Meu cabelo quebra muito, meu cabelo cai muito, meu cabelo é extremamente fino. Então, vou utilizar ele, né? E depois eu conto aí pra vocês o que que eu achei. Se houve alguma mudança em relação à quebra. E aí, no caso, que o cabelo ficou mais longo, né? Que é pra isso também. Ele tem niacinamida e 6% de left care complex. Não sei quais são esses left care complex aqui, mas eu conto pra vocês. Porque ele é um produto mesmo pra tratar cabelo quebradiço. Comprei esse também, eu já usei. Esse daqui é o Wanna Glow Hydrate Gelling Oil, da Bad Head. Gente, se você tem cabelo cacheado, assim, ele não é só pra cabelo cacheado não, tá? Ele é pra todas as pessoas aí, tipo, que queira estilizar o cabelo. Você usa ele molhado, com cabelo molhado. Ele é um óleo em gel. Então, pra quem tem cabelo cacheado e gosta de finalizar o cabelo utilizando óleo e creme, água, óleo, creme, vai gostar muito dele. Eu gosto, deixa meu cacho bem mais bonito, fica bem mais cacheado, sabe? E não fica seco. Eu vejo realmente muita diferença quando eu faço uso dele. Uma pena que ele não é barato. Ele é R$ 23,50. Eu, como eu tava com cupom de desconto, né, na... Quando eu comprei, tinha 20% de desconto. Mas o preço dele mesmo, na Ulta, é R$ 23,50. Mas ele vale bastante a pena. Você não precisa utilizar uma grande quantidade de produto pra que ele faça o efeito. É só você saber distribuir bem o produto no seu cabelo. Comprei também essa máscara da Nexus. É a Umectress Ultimate Moisture. Ela tem proteína, é infuso de proteína, com elastina e caviar verde. Não sei o que é caviar verde, porque eu nunca vi caviar. Nunca... Eu só ouvi, nunca vi nem comi. Eu só ouço falar, literalmente. É... Esse produto aqui é R$ 4,99 esse sachezinho. Ele dá pra utilizar mais de uma vez. Infelizmente, eu não sei por que a Nexus não vende isso daqui em pote. Sério, porque é uma ótima máscara de hidratação do cabelo. Eu gosto muito, já usei ela antes, né? Outras vezes. Acho que o ano passado eu cheguei a usar. Não lembro ao certo. E, nossa, é muito boa. Essa daqui tem uma também vermelha, se eu não me engano. A embalagem vermelha. Nossa, muito, muito boa. A que eu não sou, assim, tão fã é a roxa, se eu não me engano. Mas essa daqui, muito boa. De verdade. Então, se você tá procurando aí um creme de hidratação pro seu cabelo e não quer gastar muito. Essa daqui, R$ 4,99 não chega a ser barato, né? Pra uma coisa, assim, que é em sachê. Mas, vale a pena experimentar e se apaixonar e ficar sem droga. Agora eu quero comprar mais. Comprei um produto que tava na minha, no meu with list há muito tempo. Desde quando ele foi lançado, eu coloquei ele na minha with list da Ulta. Que é esse produto aqui, da Bubble & Bubble. É o Bond Beauty Repair Serum, Oil Serum. Esse eu ainda não utilizei, pra falar a verdade pra vocês. Eu também não quero utilizar tudo de uma vez, entendeu? E aí eu vou ficar sem produto de cabelo. Ai, meu Deus. Não posso. Cabelo cachado não pode ter esse luxo de ficar sem produto. Meu Deus. Ele é caríssimo. De verdade, eu acho ele super caro. Tem 48ml e ele é 45 dólares. Ele é muito caro. Se você escrever, já que ele nem é muito caro, eu nem vou brigar contigo, entendeu? Porque você vai ter razão. Ele é um produto caro, sim. Mas eu tava muito à vontade de comprar ele há muito tempo. Então eu falei assim, ai tá, vou comprar agora. E aí se eu gostar, gostei. E se eu não gostar, me lasquei, né? Esse é o lema da vida da pessoa. Ele tem mel. É isso mesmo? Ele tem mel e etc. Ele é pra todos os tipos de cabelo. Ele é color safe. E aí o que ele faz? Ele entra no córtex do seu cabelo e repara o cabelo. E ele é pra utilizar antes de você... É pra utilizar depois do condicionador, antes da finalização. Eu ainda vou utilizar ele e eu conto pra vocês também, quando eu for utilizar, talvez eu faça um vídeo já só dele, né? Me conta se você quer, se você quer um vídeo assim, tipo, específico do produto. O que você gosta de saber quando você vai assistir vídeo de produto pra cabelo. O que você gosta de saber? O que que pra você é essencial? Não pode faltar naquele vídeo. Pra ser um bom vídeo. Deixa aqui nos comentários, que aí eu posso produzir com base nessas informações, né? Olha só. Ele é um silo, né? Como eu falei. Ele é conta gotas. Deu pra ver aí? Aí, gente, eu tô com medo de cair pra fora. Porque é caro, né? Quase preço de ouro isso daqui. Como o meu cabelo, ele tem muita ponta, dupla, tripla, quadrupla, quintupla, sextupla. É assim, é uma coisa de louco. Você pega assim o fio, aí você enverga ele, aí sai um monte de pontinha assim, ó. Loucamente. Então, eu comprei ele pra ver se ele vai ajudar aí meu cabelo nessa questão. Aí, eu comprei um produtinho, gente. Que essa máscara, na verdade, é uma máscara de tratamento. Ela é de nutrição. É a Sebastian Dark Oil. É a Lightweight Mask. Gente, ela foi 21 dólares. Ai, que cheiro bom. Ela não acho ela muito densa. Ela é densa, mas assim, né? Não é super densa. Pelo menos não na minha visão. Eu gosto bastante dessa máscara. Eu já usei ela antes. Deixou meu cabelo muito bom. Essa daqui, eu esqueci de falar. Quando eu utilizei ela, eu senti... Sabe uma refrescância? Parece que eu tinha utilizado uma coisa assim, com menta na minha cabeça. Muito refrescante. Eu falei, gente, que coisa estranha. Muito refrescante mesmo, de verdade. E também achei que deu uma facilitada na hora de pentear meu cabelo. Porque como ele é fino, ele embola muito fácil. Nossa, e essa daqui ajudou. E esse daqui também ajuda bastante. Deixa o cabelo bem desmaiado. No meu caso, né? Eu gosto bastante dessa máscara. Sério. Quando acabar, irei comprar de novo. Quando eu comprei esse daqui, valeu a pena por isso, né? Deixa eu já contar pra vocês. Quando eu comprei esse produto aqui, ao comprar ele... Ou comprar algum produto da Bubble com... Era 45 dólares. Se você comprasse da marca, né? E aí você ganharia um prêmio... Um prêmio, ó. Um gift. Que seria full size. E aí veio esse daqui, que é o Free Bond Beauty Repair Styling Cream Full Size. Ele saiu por zero dólares. Esse eu não usei. Não sei se ele é bom. Se ele vai dar bom no meu cabelo. Se ele vai ficar muito pesado. Então, veremos. E ele fala aqui que ele aguenta até 450 graus. Provavelmente Fahrenheit. Ah, 230 graus Celsius de proteção térmica. Esse produto aqui. Então, eu achei bem legal isso. Por mais que eu não estou utilizando nenhum produto pra secar meu cabelo. Eu deixo ele secar naturalmente. Vai que acontece, né? Vai que precisa. Então, tá aqui. E aí tinha uma outra promo. E se você comprasse mais de 40 dólares. E fizesse compra, né? Acima de 40 dólares em qualquer coisa, se eu não me engano. Ganhava também um produtinho desse daqui. Que esse daqui eu acho que é Travel Size. É o Ultra Rich. Esse aqui eu também nunca usei. Estou curiosa pra saber. Ele é da linha Hairdresser Invisible Oil. Eu quero saber o que ele faz. Ele é um produto que tem óleos na composição. Também tem proteção térmica. E é isso. Ele tem Six Oil Blend. Ácido hialurônico. E Calamari Melon Seed Oil. Então, ele é bem pesado, assim, né? Pelo jeito. Porque tem bastante óleo. Meu cabelo gosta, né? Porque ele é seco. Deserto, minha filha. Precisa de óleo. Então, vou testar também depois. E conto vocês o que eu achei. E aí, como eu falei pra vocês. Que na compra de produtos... Eu não lembro de qual quantidade máxima... Mínima, quer dizer, de compra. Eu não lembro. Mas você receberia um Mr. Gif. Que ele junto ali daria 50 dólares. Acho que é isso. Uma coisa assim. E aí, tinha pra cabelo, skincare, corpo. Eu ia escolher cabelo e errei. Escolhi corpo. Você vai fazer já clínico que tem hair com body. Nada, né? Mas, enfim. Fiz isso daí. Então, eu vou mostrar pra vocês. Tudo que veio nesse Mr. Gif agora. Veio esse produto aqui, que é pra você colocar na sua banheira. Que é o Bath Bomb. Ele é da própria Ulta. Veio também. Esse produto aqui é o... É um creme. Veio uma amostrinha também do Lip Care. Da La Roche. Veio esse Body Wipe aqui. Pra usar, né? Tem um só, eu acho. É, contém um só. Veio este óleo. É o Baby Oil. Veio também um cleanser pra áreas íntimas. Esse produtinho aqui. Veio Body Cleanser e Body Lotion. Da Fresh. Veio também esse Don't Grow There. Pelo que entendi, é um creme. Tá escrito aqui. Creme hidratante. Um inibidor de crescimento de pelos. Veio este creme aqui. Também da Hamps. Veio este daqui da Soap Glory. The Righteous. Eu tô rindo. Perdão, gente. Tô rindo. Porque chegou uma mensagem aqui da minha amiga. Ela tava descolorindo o cabelo sozinha. E ela, ah, mas eu entendo. E tava aí. Tipo, ela mandou assim. Acho melhor pintar. E eu tô tipo... Eu já tô rindo. Eu nem vi o que que deu o cabelo. Mas já tô rindo. Enfim. The Righteous Butter. Veio este Aquabomb Hydration Body Moisturizer. Da Belif. Belif? Belif, né? Porque não é Belive. A quantidade, assim. É pouca, é pouca. Mas... Dá pra usar. Bem, não é assim tão pouquinha, né? E veio este daqui. Eu achei este daqui muito interessante. Não usei ainda, tá? Eu já tô doida pra usar. É o Lettust. Tush. Tush. Sei lá o bem que fala isso. Ele é uma máscara pra clarear a bunda. Ai, meu Deus. Gente, aqui nos Estados Unidos, tem uns procedimentos muito estranhos. Não sei se vocês já viram. Mas tem uns procedimentos que clareia lá atrás. E ainda tem o nome Brazilian. Eu falei, no Brasil ninguém faz isso não. Pelo menos eu não sei. Não sei se o Brasil fica clareando o negócio. Não faz sentido. Mas ok, aqui tem, entendeu? E por último, veio também esse Eczema Honey. É um Shooting Body Wash. Nossa, é tão piquitico, gente. Olha isso. Tão tiquinho. É um cheirinho bem pouquinho, assim. Parecendo coisa de neném, sabe? Bem nadinha. Então, gente. Essas foram as minhas compras malucas. Na Ulta. Me conta aí o que você achou dessas compras. Sim. Comprei demais. Sim. Gastei uma nota. Mas pelo menos agora eu posso reclamar que eu não tenho produto pra tratar meu cabelo, né? Porque agora tá cheio de produto pra tratar o cabelo. E pra cuidar do corpo. Porque tem um monte de amostrinha aqui. Então, você vai usando, assim. Passa o tempo. Você não precisa comprar mais nada. Por um tempinho. Me conta aí se você gostou desse vídeo. Se você gosta de vídeo de comprinhas, deixa seu like. Se você não me segue lá no Instagram, me siga. Eu vou deixar o arroba aqui pra você. Se inscreve no canal também, tá? Deixa seu like e compartilha esse vídeo com aquela sua amiga. Que ia fazer uma comprinha, sabe? Ela adora uma comprinha de cabelo. Então, pra sua amiga cacheada também. Que investe bastante em produtos de cabelo. Um grande beijo pra você. E eu te vejo no domingo. Tchauzinho!